Fala, bolistas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo, meus amigos, de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Bem, galera, o vídeo de hoje é um vídeo daquele que a gente bate papo sobre algumas coisas. Nas minhas lives, também pelo que eu pude observar na comunidade, um assunto de vez em quando vem à tona e eu acho que vale um vídeo, cara, que é um papo bem legal. A Konami abandonou o Yu-Gi-Oh! DM, né, o Duel Monsters original, né, onde é que tem o Yu-Gi-Oh! Kaiba, o Pegasus. No Duel Links, eu vou aqui fazer uma análise geral sobre como tá o mundo, os últimos eventos e tudo mais. Vou apresentar pra vocês até o final do vídeo algumas hipóteses e até mesmo algumas ideias, algumas análises baseadas em dados do próprio jogo. Então esse vai ser o vídeo de hoje, então senta aí ou se prepara aí pra assistir o vídeo, não esquece de deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal se não for inscrito ainda, sua inscrição é muito importante. Tá vendo esse vídeo? Confere a sua inscrição, cara, clica aí no botãozinho, não custa nada, é vídeo todo dia às 10 horas da manhã. E é claro, pega esse vídeo aqui e joga lá no Zap. Beleza? Vamos começar. Bem, primeiramente eu quero agradecer ao Dataminer chamado Korean Archive, tá? Ele fez um link, tá, num site chamado Pass The Bean, que listou todos os bonecos disponíveis no Yu-Gi-Oh! Kaiba, todos os bonecos, a Konami já trabalhou com eles. Ele criou um arquivozinho pra eles no Dataminer. Ele disponibilizou esse arquivo, obviamente, no idioma dele, né? Eu traduzi para o português todo o universo do DM. Se vocês gostaram desse vídeo, a gente pode, de repente, daqui a algum tempo, fazer uma versão do GX também. Também é outro mundo que a Konami não perde muita coisa esse ano, não. Primeiramente, quero agradecer a ele sobre esses arquivos, essa lista que ele fez, que a gente conseguiu extrair todos os nomes direitinhos aqui, com suas numerações certinhas, pra gente conseguir entender como é que foi o planejamento da Konami ao longo do seu trabalho com o Duel Monster dentro do Duel Links. Quero abrir um palênteses aqui, primeiramente, sobre os eventos do próprio DM. Eu sei que a gente teve, em setembro, o lançamento Dark Souls of the Dimensions, que serve como DM 2.0. Basicamente, a gente consegue fazer eventos da Theia e do Joe, que a gente teve esse ano, por exemplo, do próprio Yugi também. O mês que vem, provavelmente, deve ter a Igami. E com esses eventos, a gente consegue ainda trabalhar personagens clássicos da franquia, né? Novamente, sem precisar fazer eventos de personagens extremamente secundários, como é o caso do Loomis e do Umbra, por exemplo, beleza? Só que esse ano de 2020, a gente só teve um evento originário aqui do mundo DM, né? O mundo DM tá realmente abandonado. Não teve eventos, não teve nada esse ano. A exceção do Super Weaver. O Super Weaver não era novidade. Ele já tinha vindo já em outubro de 2019. Se a gente pegar aí o último semestre de 2019, mais o primeiro semestre de 2020, a gente só teve só de evento novo, foi esse Super Weaver mesmo, que ele vem em outubro. Porque em agosto, a gente teve o Super Odium e o tag duel do Loomis e do Umbra, né? Foi um evento pra desbloquear eles, que foi a segunda vez que eles vieram, né? A gente também teve um Super Pegasus pela segunda vez em setembro. E o Loomis e o Umbra foi largado no portão em outubro também, né? Em dezembro e novembro não teve nada, assim como em janeiro também. Meses totalmente vazios aí. Nem super personagens tiveram, né? No primeiro semestre de 2019, a gente até teve eventos legais. Com o Monster World RPG pra desbloquear o Tristan, né? Teve um Super Yugi também que teve em janeiro, depois ele voltou em abril. Teve também o Loomis e o Umbra em fevereiro. E obviamente o Super Odium e Super Pegasus, que eu citei anteriormente, vieram nesse período também, né? E também teve uma coisa muito curiosa. A Batalha da Cidade, a segunda parte, tá? Que a Batalha da Cidade, até mesmo no anime, se você não sabe, é dividida em duas temporadas. Na primeira parte lá, e quando eles chegam na ilha do Kaiba lá, tem um filler no meio e depois acontece, propriamente dito, a Batalha da Cidade. E esse evento, essa crônica de duelista da Batalha da Cidade, ela não tinha sido repetida durante um ano. E foi até curioso que quem jogou as duas vezes a segunda parte da Batalha da Cidade, observou a diferença. Na primeira vez lá atrás, antigona, o Merrick normal, né? Que é uma das nossas clássicas lendas urbanas do Duel Link. Já já vou explicar melhor sobre isso, quando for falar dos personagens, propriamente dito. Colocando no evento pra você ter uma noção de como tá os eventos do DM, propriamente dito. Na primeira vez que o evento teve, aparece só uma sombra dele rapidamente. E nessa última vez que ele teve, ele realmente aparece. Aparece lá, ele fala, ele coloca uma ideia e tal. Ele é a skin do Merrick normal, não o Merrick da linguinha que você conhece aí, fanático em decks de burn. Vamos deixar de lado aqui os eventos. Já entendeu, já que não tá tendo evento nenhum no mundo do DM aqui. Obviamente também tá tendo os eventos do Darkseid, mas tá aí. Eu sei que o Konami atrapalha o Darkseid como se fosse o DM 2.0. Mas o foco é essa interpretação aqui. O Chutaka vai colocar na lista pra vocês aí o nome dos 14 primeiros bonecos da lista do Coreia Arc. Essa numeração não foi o Coreia Arc que criou. Essa numeração é da própria Konami, ela que deu essa numeração para os bonecos. Se você ver ali do 0.01 ao 0.14, são todos os bonecos da primeira safra do Yu-Gi-Oh! Duel Links, né? Essas são do Yu-Gi-Muto e do próprio Yami Merrick que vieram posteriormente com personagens desbloqueáveis, né? Já se você trocar a folha ali e você for do 0.15 até o 0.24, você tem o 0.15 ali, o Maximilion Pegasus, que foi o primeiro evento de desbloqueio de personagem que houve no Duel Links. Esse evento, inclusive, aconteceu primeiro lá no Japão, porque o jogo do Japão foi lançado em novembro e depois ele foi lançado em janeiro no mundo todo. Aí em dezembro ali teve o evento do Pegasus exclusivo no Japão e depois ele teve também de novo em janeiro. O Duel Links já chegou aqui no mundo todo com o evento do Pegasus rolando. Foi o primeiro grande personagem que se bloqueia. Se você seguir essa lista até o 0.24, se você joga o Yu-Gi-Oh! Duel Links desde 2016, você vai perceber alguma coisa aqui. Logo, o personagem 0.16 ali é o Solomon Muto, o avô do Yu-Gi-Oh! Até tem uma imagem do nome dele, do Datamine, também umas imagens esquisitas de um bonequinho falando algumas coisas em japonês que eu nunca entendi direito o que é, tá? Depois temos o Mokuba Kaiba, que foi um personagem que foi dado no lançamento do GX. Temos aí o Merrick Ishtar aí, que nunca foi lançado. Ele tá pronto no Datamine. Na sequência, nós temos os Irmãos Paradoxos e suas duas versões separadas ali, que são o 0.20 e o 0.21. Isso é basicamente para o Tag Duel, tá? Não vá achando que em algum momento você vai ter o Para e o Dots separados, tá? Em relação aos Irmãos Paradoxos, eles também foram o outro primeiro evento que teve. Na verdade, lá atrás nós também tivemos o evento de desbloqueio do Yami Bakura, né? E eu errei isso aqui agora, tô corrigindo enquanto eu tô falando. Depois nós tivemos o Arcana, o Bons e o Esparoba, que foram personagens adicionados posteriormente ao jogo, cara. Enquanto o jogo rolava ali, né? O jogo já tinha sido lançado e esses personagens foram criados e adicionados. Eu acho que até o GX já estava lançado, por exemplo, quando o Arcana e o Bons e o Esparoba chegaram. Agora, quando você vai na última linha ali, que você vai do 0.25 ao 0.35, né? E do 0.35 ao 100 são linhas vazias, você tem algumas coisas curiosas. A própria linha 0.25, ela é vazia. Foi pulada essa linha e eles criaram a linha 0.26, que é chamada de Harry Hunter. Que, na verdade, é um personagem Seeker, né? Que é um Harry Hunter que trabalha com Exodia, só que no Duel Links a Konami não deu nome a ele. Ele botou ele apenas como um Harry Hunter genérico, que sempre está jogando de Azor. Na sequência, o 0.27 também é uma linha vazia. O 0.28 é o personagem Strings, né? Provavelmente ele é um NPC eterno, tá? A Konami não deve querer trabalhar ali com outra coisa. Não é à toa que ele só tem só a sua imagem de derrota. Também outras imagens dele aleatórias para ele poder aparecer no duelo ali certinho. Só que, creio eu, que a Konami nunca, nunca, nunca vai liberar ele pra gente. O 0.29 é o Tristan Taylor, tá? É um personagem que muita gente comenta até que ele foi uma criação da própria comunidade que estava pedindo o Mito Tristan dentro do jogo. Na sequência, nós tínhamos o Joey controlado. Basicamente, é um NPC também, assim como os Swings, que a gente nunca deve ter as caras ali como jogados. E, na sequência, nós temos uma coisa curiosa, tá? O 0.31, 0.32 e 0.33 são os personagens do Lumis e do Umbra, né? O 31 é o que a gente tem, o 32 e o 33 são personagens, apenas para a Tag Duel, né? O Tag Duel é você e mais alguém. Só que, como o Lumis lembrou um personagem só, eles dividem pra eles conseguirem fazer um dueling contra a gente. E, no 0.34, nós temos o Duke Devlin. Vai lembrar que o Lumis e do Umbra foi o último personagem que a Konami fez evento no DM de novo pra você desbloquear. Inclusive, se eu não estou enganado, foi o único personagem realmente novo que a gente teve ano passado no Duel Links, tá? Só que o Duke Devlin, que ele foi apenas apontado da Tamar, o que acontece? Você tá vendo que tem essas linhas, né? Vocês estão vendo que algumas linhas dessas estão vazias, né? Ela vai do 0 ao 100, só que a gente só tem preenchidas do 0 ao 34, com a exceção da 27 e da 25. Foi até conversar com o Koren Arco porque essas linhas estavam vazias e falou que só estão vazias. E o Duke Devlin tem uma curiosidade bem interessante. Ele foi adicionado aos arquivos do jogo, a pasta dele, o nome dele, junto com a do Lumis e do Umbra. Porém, o Lumis e do Umbra foi trabalhado posteriormente. E o Duke Devlin nunca teve mais nada disso. Ele é um dos amigos do Yuuki, só que ele é um dos amigos secundários. Ele aparece primeiramente como vilão. Ele tem o seu próprio jogo lá, que são os monstros dados mais horror, ou algo do gênero assim, o nome mais ou menos. Enfim, eu não vou entrar em detalhes como função no jogo dele, mas é um jogo diferente que se você viu o anime, você lembra. E é até curioso que em maio de 2018 a Konami lançou o monstro assinatura do Duke Devlin, o Orgoth, né? E a galera até sugeriu, pô, por que a Konami tá lançando essa carta depois de tanto tempo, dando o efeito, o efeito dele até que é curioso, né? Por que a Konami tá fazendo isso? E começou, né, depois de um tempo aparecer as coisas dele no Datamide do Duel Links, né? Porque o Duke Devlin e o Lumis e o Umbra foram adicionados ao jogo, eu tenho a data aqui, dia 26 de 6 de 2018. Só que isso também aconteceu junto com a adição de vários personagens do 5G's, né? Eles ficaram abafados na história. Então, pouco depois que a Konami lançou a carta do Orgoth, ela já preparou o terreno ali pro Duke Devlin e para o Lumis e o Umbra, né? O Lumis e o Umbra. Só que aconteceu só o Lumis e o Umbra ter sido trabalhado ao ano de 2019. Falei de 2018, eles foram trabalhados em 2019. Estamos em 2020, nós temos Dark Side of the Dimension acontecendo, que é o DM 2.0. As outras linhas aqui são vazias. Esses são os personagens oficialmente dentro do jogo, que a gente nunca viu por algum motivo. Acho que o personagem mais trabalhado deles todos é o próprio Merrick normal. E até era uma teoria de que ele pudesse receber cartas de coveiro. Teve uma box que demorou anos pra trazer suporte pra coveiro e quando veio, tem quase tudo uma box. Tem poucas cartas de coveiro esperando. Acho que tem uma magiazinha. Acho que tem uma magia, uma trap e o próprio comandante. Acho que são só essas três cartas, se eu não tô enganado. A única coisa curiosa é que recentemente, nos últimos meses, a Konami lançou uns suportes para o Dragão Alado de Ra. Pode ser que a Konami, quando traga esse Merrick normal, faça ele como se fosse o duelista do Dragão Alado de Ra, né? Então ele joga ali, tem vários suportes para jogar com esse deus egípcio, especificamente. Pode trazer até a esfera de Ra ou ainda o modo Fênix no seu deck inicial ali pra poder fazer a brincadeira. Enfim, essa partezinha é só da boca pra fora. O que é curioso é que ele, junto com o Salomão Muto, estão desde os primórdios do Duel Links ali, abandonados. Só que o Merrick foi muito mais trabalhado. Eu já debati já sobre os personagens que estão nos arquivos do jogo de alguma maneira, a algum nível. Mas eu também quero falar de outros eventos que o Merrick não pode trabalhar. A maneira é bem breve, tá? A gente teve o Super Weevil, né? Que foi basicamente o Super Irrelevante. Os outros personagens do DM que vieram na sua diversão em Super, todos eles minimamente trouxeram cartas rodáveis, né? O Super Weevil trouxe a Sombra do Mago Neu, que é uma carta usada em deck meta. Nós tivemos também o Super Odeon e o Super Pegas, que trouxeram cartas legais ali, pontuais pra determinados decks. Mas ainda eram coisas legais. Mas o Super Weevil, por exemplo, ele foi de fato o Super Inútil mesmo, né? Foi tipo horrível. Então eu pensei em alguns personagens ali na lista geral de bonecos do jogo, que poderiam vir e trazer alguma coisa interessante. Acho que o Super Mako é um personagem muito querido pela comunidade. Sempre vejo a galera falando do Mako. Acho que também o Super Enxizo e o Super Band de Kif. Esses três personagens poderiam ser bonecos bem legais pra gente ter versões super, né? Band de Kif trazendo alguma coisa de máquina. E ainda até mesmo o Desperado, alguma coisa separada. Mako, obviamente, trabalhando cartas de água, né? E o Enxizo poderia ser o caminho da Konami trazer as cartas que estão faltando de coveiro. Talvez, entendeu? Os outros personagens do jogo, acho que eles são a algum nível meio problemáticos. Só destacaria ainda um Super Esparouba que poderia ser legal. Pombons aí, porque tem cartas do TCG que, em aspas, são vinculadas a cartas deles, que a gente não tem acesso ainda de nenhuma outra maneira. Pra gente concluir, vocês já acabaram de ver todos os personagens que estão no jogo. Eu aqui agora fiz um papo da boca pra fora aqui sobre super personagens que a gente poderia ouvir e talvez fosse interessante. Você pode botar aí nos comentários o seu super personagem. Se você percebeu, eu não falei de nenhum personagem que também existe no Dark Side of Dimensions. Agora eu vou fazer um outro parênteses aqui. Eu acredito que a gente não vai ter Super Kaiba, Super Joe e Super Teia. Até porque Super Joe e Super Teia a gente já teve, né? Mas, por exemplo, Super Kaiba é um personagem que a galera quer muito. Eu acho que a gente não vai ter ele vinculado ao DM. A Konami não vai querer confundir a cabeça de quem tá no jogo recentemente. Imagina só, você tem lá o mundo Dark Side lá, que é... Basicamente acontece ao redor do Kaiba. Você tem um Super Kaiba acontecendo lá no DM também. Isso acho que não faria muito sentido para o market dele. Mas, enfim, algumas coisas não precisam fazer sentido. Só precisam querer que aconteça. Agora eu vou falar de algumas coisas aqui. Agora vai ser mais um papo fora aqui, né? Vocês devem ter sentido falta de outros personagens. Mas, peraí, Renan. Eu lembro que no anime tem alguns outros personagens que poderiam aparecer, né? Só que muitos deles são considerados fillers. Mas eu vou deixar o filler para o final. Eu vou citar aqui seis personagens, né? Que podem dar as caras ali no DM. Que seriam personagens totalmente inéditos. Eu li vários bonecos, tá? E a gente tem que levar em consideração o seguinte. Por hora, o Duel Monsters, né? Dentro do Duel Link, só considera só o reino dos duelistas. E as duas partes da Batalha da Cidade como coisas canônicas, né? A gente não tem ainda as memórias do faraó, que é a última temporada dentro do jogo. Não temos ainda. Baseados nesses mundos aqui, nós temos quatro personagens. Os últimos dois seriam as memórias do faraó. Nós temos aí o Bakura Normal, que é o Bakura Ryu. Ele é um duelista. Ele fala isso ao longo do anime. Por mais que toda vez que ele fosse duelar, a versão Yami dele incorpora. Porém, o Bakura Ryu, ele já falou que era duelista. E isso é válido, né? Já que nós temos aí pessoas como o Scud, né, cara? O Scud no Dark Star of Dimensions é o cara que nunca duelou. Até o próprio Mokuba, né? Até no anime o Mokuba tem um duelo. Mas é um duelo. E fica bem nítido que o lance do Mokuba não é muito bem duelado. O negócio dele ali é cuidar da parte administrativa da Kaiba Corporation. Enquanto o irmão dele tá correndo atrás do faraó, né? Os outros dois personagens aqui, que eu acho que poderiam ser adições interessantes, tá? São dois capangas do Pegasus, né? Você viu que o Merrick, por exemplo, tem vários capangas dele no jogo. O Lúbis e o Umbra, o Arcana, o Harry Hunter barra Seeker, fora o próprio String. Dois capangas do Pegasus que ficaram de fora, que poderiam eventualmente dar as caras, seriam o Panic e o Ghost Kaiba. Ele tem um outro nome, não é Ghost Kaiba. É Mimic of Doom, né, o nome dele, né? Em inglês ficou Ghost Kaiba. Os dois já apareceram em outros jogos, tá? Assim como o Bakura normal também já foi um personagem enfrentável em outros jogos, Entre esses três personagens eu apostaria um pouco mais no Panic, cara. Eu acho que ele pode trabalhar alguma coisa de demônios avulsos com ele. Ele poderia ainda dar as caras como um personagem vindo aí. Talvez até pela sua função de PK, né? Player Killer, né? Que em jogos antigos esse termo era mais habitual. Qual era a ideia dos PK? Eram jogadores que estavam dentro do jogo para matar outros players. Então ele poderia brincar com isso. Que Kaiba tá achando que o Duel Links tá muito cheio. Ele bota o Panic pra poder botar o terror nos jogadores. E esse é só um enredo. E o último personagem que eu quero destacar é o próprio Shad. Eu até quero fazer uma errada sobre algumas coisas que eu falei. Eu conversando com o Coreia Archive, ele me confirmou o seguinte. Eu tive uma interpretação errada sobre o Shad, tá? O Duel Monsters e o Mundo GX, quando eles adicionam um NPC, Esse NPC vem nessa linha de personagens como você viu e eu mostrei ainda agora pra vocês. Porém, o mundo 5G e o mundo Darks of Dimension, Por ter sido já planejado no momento que o Duel Links é o melhor estruturado, podemos dizer assim. Quando esses personagens entram, eles entram claramente como NPCs. Eles entram como cenário, na verdade. E o Shad, quando foi adicionado da Tamar, ele nunca foi adicionado como personagem. Ele foi adicionado como um cenário. Isso dá claro entendimento que ele é unicamente um NPC. O Shad não é um duelista, porém é um personagem muito importante dentro do enredo de mitologia, Das relíquias do Milênio dentro do Yu-Gi-Oh! A gente até acreditou que ele pudesse vir agora, né? Por causa dos drops do Aigami, que não fazem nada a ver com o Aigami e dariam super a cara do Shad, né? E como eu falei, a última temporada do Yu-Gi-Oh!, que é válida, né? Que seria as memórias do faraó. Ela apresenta dois personagens pra gente. Apresenta a versão faraó do Yu-Gi e também a versão Bandit King Bakura, né? O Bakura é rei bandido. O faraó, eu acredito que se a gente for ter uma versão do Aten, que é o nome do Miyam-Yugi verdadeiro, a gente vai ter isso vinculado talvez ao Dark, que seja o Fidimense. O Bakura é bandido, a gente pode até ter mesmo alguma coisa pra ele, caso a Konami queira fazer uma crônica, tá? Pra fechar o enredo do Dark e do DM, né? Já que ela não fez a crônica da última temporada, de nenhuma das suas sagas ainda, na verdade. Teve até o GX, que não teve a última crônica. Acabou com a Yu-Bell, né? Sendo que talvez a gente nunca tenha a última crônica do GX, porque ela não foi distribuída a nível internacional, né? É a crônica lá quando aparece o Night Shouts, que esse é o nome dele. Esses seriam os seis possíveis ainda personagens que você pode ver dar as caras ainda no Duel Monster, tá? De todos eles aqui, eu acho que teria mais chance de aparecer o próprio Panic ou o Shad. Já que até o Bakura, que eu falei normal, muito provavelmente ele apareça apenas no mundo Dark and the Fidimense, tá? Que você viu os últimos Atamai, as texturas 2D, né? Do Tristan e do Bakura chegando juntas pra eles terem uma interação ali no evento da Teia, por exemplo. E eu acredito que se a gente tiver um Bakura, vai ser esse Bakura Dark and the Fidimense, que vai vir como personagem em algum momento junto com esse Tristan também. Por mais que por hora não seja, talvez no futuro sejam personagens desbloqueáveis. O que eu quero concluir aqui, tá? É fazer um parêntese sobre o filler. Acho que muita gente ainda tá se perguntando aí nos comentários, a gente não chegou a ter esse momento no comentário. Mas peraí, Renan, cadê a Rebeca? Rebeca é uma personagem que ela apareceu durante vários arcos do Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, né? Que ela teve até duas versões, assim, uma versão dela muito famosa, com duas marias chiquinhas, assim, um abraço. E a outra versão com uma roupinha mais de estudante, né? Ela apareceu ao longo de várias temporadas, às vezes mais, às vezes menos, principalmente nas filas ela apareceu mais. E esse é o ponto. Esses personagens não são criações originais do Kazuki Takahashi. Esses personagens foram criados lá pela TV Top ou ainda pela 4Kids, né? Talvez seja complicado pra Konami conseguir botar esses personagens dentro do jogo sem ter que talvez pagar algo a eles. Por mais que sejam personagens do Yu-Gi-Oh! Não é a criação dela especificamente. Eu não sei como funciona burocraticamente dentro disso. A gente sabe que existe burocracia pra tudo colocar esses personagens. E a gente... Com isso a gente perde, assim, o mundo da KC Grand Prix, por exemplo. Que tem pelo menos três personagens legais pra trabalhar. Tem também uma temporada muito querida pela galera, que é a da saga de Ori Shalks, né? Que o nome correto é Walking of the Dragons, né? Que poderia ter até cinco personagens novos pra trabalhar. Tem também um Virtual World aí que expande um pouco a família do Kaiba. E nós temos ainda o filme da Pirâmide de Luz que traz um vilão novo, né? Além também do próprio, esquecido por muito, Capsule Monsters, cara. Que não é necessariamente o mundo DM. É uma coisa muito louca em que o Yu-Gi bota armaduras das cartas e tal. Eu nunca vi isso. É uma coisa que muita gente tem repulsa pra ver. Eu tenho minha curiosidade ainda pra ver, mas eu não tenho ainda a coragem pra assistir. Enfim, é muito teorizado que talvez um dia a Konami crie um mundo filler. Você tem o mundo DM, você tem o mundo GX, você tem o mundo 5Ds, você tem o mundo Darks Drop Dimensions. É muito teorizado que a Konami crie um mundo filler. Até porque existe um mundo nos arquivos da tamanho do jogo que a gente não sabe muito bem o que ele é, né? A gente tem o mundo lá de todas as temporadas, EXAW, ARKV. Não tem do Sevens ainda, que é o último anime. E tem mais um outro mundo perdido ali que a gente nunca conseguiu entender direito porque tem um mundo extra. Talvez seja só uma coisa de programação e não signifique nada, mas a gente fica sempre observando e teorizando. Beleza? Enfim, galera, antes do vídeo acabar, calma aí que a gente vai concluir esse pensamento. Então, ao longo desse vídeo eu mostrei pra vocês vários bonecos. Mostrei pra vocês até algumas possibilidades do futuro, algumas coisas que estão no arquivo do jogo, algumas coisas dos motivos porque não estão no jogo. E até algumas que a gente talvez nunca venha, que são todas aquelas coisas de filler que nós falamos aqui. Respondendo a pergunta do vídeo, né? A Konami abandonou o DM? Talvez a resposta, a pergunta esteja errada, ela não abandonou. A pergunta é, o que mais tem para trabalhar de relevante? No passado a gente só teve só o Lumis e o Umbra. O DM, ele já tá já engavetado há um bom tempo. Você tá vendo o próprio mundo Dark Star of Dimensions, que a galera até brinca que é uma construção de uma laranjinha que eles estão apertando até a última gota do suco ali, né? O Scud virou um personagem duelista. A Sarah também entrou como duelista também. Aí você tem o Joe e a Té, que nem fizeram duelos e apareceram e já temos até eles no jogo pra jogar. Aí você tem aí ainda o Aigami pra vir. Você ainda tem o possível Tristan e o possível Bakura. Você tem ainda um eventualmente teorizado Aten pra vir também. E ainda tem uma versão ainda do Aigami encapetado por um bicho lá pelo Anel do Milene. Enfim, tem algumas coisas ali e eu acredito que eles vão explorar até a última gota desse suco aí do Dark Star of Dimensions. Então enquanto esse suco não acabar Dark Star of Dimensions, a gente ainda deve continuar tendo o DM ali quietinho, porque tem muita pouca coisa pra explorar, né? E o DM, bem ou mal, é uma das coisas assim que introduziu a galera no Yu-Gi-Oh, né? Apareceu na Globo há muitos anos atrás e se infeliciu milhares de pessoas. Eu mesmo conheci o Yu-Gi-Oh com o Yu-Gi-Zinho lá e seus amigos lá enfrentando o Pegasus, cara. Temporada que eu mais vi na minha vida, passou umas 40 vezes na Rede Globo isso aí. Então a resposta não é se a Konami abandonou o DM. A resposta é não tem mais muito o que trabalhar, né? Você tem uns universos fillers ali que, como eu falei, tem algumas complicações pra trabalhar. Não são personagens originais do Kazuki, então deve ter umas burocracias pra trabalhar. Mas enfim, esse é o vídeo de hoje. Espero que ele não tenha ficado tão grande, né? E tenha sido muito complicado de o Tio Taka editar. Mas de qualquer forma, eu quero contar com o seu like aqui embaixo, com a sua inscrição aqui no canal. E é claro, compartilha ele com seus amigos. Aproveita e usa os comentários, responde a galera, troca uma ideia, teoriza aí, né? Esse foi um vídeo, assim, meio Peter aí, nerd, no finalzinho aqui, quando a gente apontou umas coisas que ainda dá pra trabalhar. Mas a gente também mostrou muita coisa do que tá, de fato, no jogo, né? Mais uma vez, obrigado. Tem mais dois vídeos pra você assistir aí. Escolhe um deles. E é isso. Espero que tenha ficado claro pra vocês. Mas é isso. Valeu. Tamo junto. E fui!